Já está em vigor o novo Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis Rurais. A partir de agora, a atualização do cadastro do imóvel rural pode ser feita pela internet. Para auxiliar no cadastramento, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, lançou o manual que traz o passo a passo para o novo sistema. Com o cadastramento do imóvel rural, o titular recebe um certificado que é indispensável para desmembrar, arrendar, hipotecar ou vender o imóvel rural. De Brasília, Luana Karen.